Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo Lassalvia tem as informações sobre as mudanças anunciadas agora há pouco pela presidenta Dilma Rousseff na equipe ministerial. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Já Jacques Wagner, que está à frente da pasta, deixa a Casa Civil e assume a chefia do gabinete pessoal da presidenta Dilma Rousseff. Outra nomeação feita nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff foi a do deputado federal Mauro Lopes, do PMDB de Minas Gerais, como ministro da Secretaria de Aviação Civil. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o trabalho e dedicação de Guilherme Ramalho à frente da pasta. Guilherme Ramalho está de forma interina à frente da Secretaria de Aviação Civil desde o segundo semestre do ano passado. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações. O Brasil poderá exportar este ano para os Estados Unidos mais 13 mil toneladas de açúcar, além das 155 mil previstas inicialmente. Os americanos anunciaram a cota adicional porque outros países exportadores não vão conseguir cumprir o volume que poderiam vender para o mercado norte-americano. O Brasil é um tradicional fornecedor de açúcar para os Estados Unidos. Em 2015, o produto brasileiro ocupou a segunda posição em valores importados pelos americanos e a terceira em quantidade importada, 222 mil toneladas. E 22 mil toneladas de milho dos estoques públicos armazenados em Mato Grosso foram vendidas hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento. Foram arrecadados no total mais de 9 milhões de reais. A medida atende uma solicitação dos criadores de aves, suínos e bovinos preocupados com a alta do preço do alimento no mercado. Esse já é o 11º leilão e, até o momento, já foram vendidas mais de 487 mil toneladas de milho. Os riscos da má alimentação. O alerta vem da parceria do governo com organizações da sociedade civil e com o setor privado. Hoje, mais da metade dos brasileiros adultos têm excesso de peso. As crianças também são alvo da campanha. Chamar a atenção da população sobre os riscos da má alimentação e estimular o consumo de produtos saudáveis, frescos, orgânicos e agroecológicos. Esse é o objetivo da campanha Brasil Saudável e Sustentável, lançada no Rio de Janeiro pelo governo federal em parceria com diversos setores da sociedade. O Brasil saiu do mapa da fome, mas está entrando rapidamente no mapa do sobrepeso e da obesidade. Essa campanha é para juntar o conjunto dos nossos atores, bares, restaurantes, a indústria, a sociedade civil, chefes de cozinha, as escolas, as nossas merendeiras, para que a gente possa garantir que a população tenha acesso à alimentação mais saudável. A campanha alerta para o fato de que mais da metade dos brasileiros adultos e mais de um terço das crianças têm hoje excesso de peso, o que tem contribuído para o aumento de doenças crônicas, como a diabetes e a hipertensão, e que são responsáveis por 72% das mortes no Brasil. A má alimentação é observada principalmente em crianças. A Pesquisa Nacional de Saúde revela que 60% das crianças com menos de dois anos de idade comem biscoitos, bolachas e bolos, e 32% tomam refrigerantes ou sucos artificiais. A alimentação saudável não está presente na vida de muitas pessoas por falta de informação. A campanha pretende levar atividades para vários setores da sociedade. As escolas públicas são um dos focos. Hotéis, bares e restaurantes também vão ter um calendário específico de ações de estímulo à alimentação saudável. Durante os Jogos do Rio de Janeiro, todas as atenções estarão voltadas para o esporte e a prática de atividades físicas. Nada melhor do que utilizar esse período para lembrar que a alimentação saudável também é importante para manter a saúde. Por isso, uma outra iniciativa da campanha Brasil Saudável e Sustentável é apresentar a quem vier curtir os Jogos toda a diversidade de alimentos naturais produzidos pelos agricultores familiares em todos os cantos do Brasil. Todos os biomas, Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, vão estar representados aqui com produtos produzidos por agricultores familiares, produtos agroecológicos, produtos saudáveis. Você vai poder comprar, vai poder experimentar. Vão ter chefes de cozinha também trabalhando com esses produtos, mostrando que é possível ser feito. A campanha também lançou uma página na internet. O endereço é Brasil Saudável e Sustentável, tudo junto e sem acento, ponto gov.br. A ideia é que todos os setores possam colaborar no espaço digital com a publicação de informações sobre alimentação saudável, atividades, leis e até receitas. Um aplicativo também está disponível para ser baixado gratuitamente com informações sobre feiras agroecológicas nas cidades. Continuem na NBR, a TV do Governo Federal.